O fim do período do vazio sanitário é o começo da nova safra e a partir de 15 de setembro o plantio de soja já está liberado em Mato Grosso. Segundo dados do IMEA, o estado tem tudo para ter uma produção recorde. A previsão de aumento na área cultivada é de 4,3%, o equivalente a mais de 8 mil hectares, com estimativa de colheita em cerca de 27 milhões de toneladas. Mas para que os bons resultados se tornem realidade, é preciso planejamento e seguir algumas recomendações técnicas para o início da semeadura da soja, que vai desde a qualidade do insumo até a regulagem dos maquinários. Ao receber seus insumos, a semente, ele deve fazer o teste de germinação, que é um dos fatores onde ele vai poder avaliar junto à sua nota fiscal. O teste de germinação vai trazer a quantidade de sementes nascidas para que tenha uma população adequada, um stand correto e que se tenha bons resultados no final. Uma boa colheita se dá num bom plantio. Todos os cuidados fitossanitários de manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, monitoramento, acompanhamento efetivo, devem ser feitos diariamente pela sua equipe de campo. Caso o produtor identifique alguma irregularidade com os insumos adquiridos, é necessário entrar em contato com os órgãos responsáveis. Com ideia, por exemplo, solicitar uma fiscalização oficial, ou se for um fertilizante, por exemplo, que ele está desconfiando de alguma coisa, ele pode entrar em contato com o Ministério da Agricultura. E se ele tiver alguma dificuldade, nós estamos à disposição também para auxiliar. Após a semeadura, é importante o produtor rural seguir as orientações de um engenheiro agrônomo para o manejo de pragas e doenças. Além disso, é necessário fazer a declaração anual do cultivo de soja no IDEA até 15 de fevereiro de 2015 e recolher a ART. No caso da semeadura de cultivares da tecnologia intacta RR2, é necessário seguir as recomendações da detentora da tecnologia quanto ao refúgio. Todas as orientações para o início do plantio estão disponíveis no site da ProSoja, no menu novidades.